E conhecendo às vezes até o público que eles vão, se o público souber que tal dia, tal hora, vai estar tal influencer lá que eles gostam de ver no local que é a BGS, vai ter tumulto do lado de fora. Vai, vai ter tumulto do lado de fora. E não apenas vai ter, tipo, qualquer criador de conteúdo grande hoje em dia, eles têm uma agência por trás. Eles têm um promoter, eles têm alguém que cuida da imagem deles por trás. Vamos pegar um exemplo, vou pegar um exemplo completamente aleatório aqui, nada em específico sobre essa pessoa. Vamos dizer que o Cellbit foi convidado pela Brasil Game Show pra comparecer na edição 2020 e, tipo, Cellbit, a gente não tem a Microsoft, a gente não tem a Sony. Então a gente vai focar a BGS em você, vamos fazer um puta de um palco pra você apresentar um monte de jogo indie brasileiro e você vai poder interagir com o seu público e brincar com todo mundo e a gente vai botar o spotlight todo em cima de você. Se eu fosse promoter do Cellbit, se eu estivesse trabalhando na equipe de imagem do cara, qual é a primeira coisa que eu faria? Eu ia pegar ele pelo braço, puxar ele de lado e falar, olha a merda que tu vai fazer. É. Eles estão te oferecendo dinheiro pra caralho, show de bola. Na hora que você aceitar esta porra desse contrato e anunciar pra todo mundo que o Cellbit vai ser a estrela da BGS 2020, imediatamente todo criador de conteúdo que não gosta de você, que gosta de treta ou que tá tentando lucrar em cima de confusão, vai criar conteúdo te condenando, dizendo que você não se importa com a vida das pessoas e que você tá criando treta e que você tá botando a vida das pessoas em risco em troca de dinheiro e de fama. Aqueles canais, aquele canal Arlam, tem uns canaiszinhos aí que curtem, né? Ficar remoendo isso. Tem um monte de verme parasita que adora falar merda porque falando merda ganha dinheiro. Mas olha o impacto. Ah, mas eu vou fazer muito dinheiro. Digamos que a BGS ofereça pro Cellbit. Ó, por três dias de evento a gente vai te pagar duzentos mil reais, que era o cachê que a gente tinha que ia ter reservado por outras coisas que a gente não vai poder utilizar agora. Porra, duzentos mil reais por três dias de trabalho, eu faço. O impacto social negativo que você vai receber na contramão, que não é só de canal do YouTube. Você vai sair da porra do canal do YouTube e você vai pra imprensa aberta. Teu nome vai pra merda automaticamente. E além disso, não é uma coisa que vai acontecer somente na hora. Isso vai te arrastar, velho. Vai te arrastar. E tipo, eu tô usando o Cellbit como exemplo apenas porque é uma pessoa popular atual e que há anos, acho que seis, sete anos atrás, teve confusão com ele na BGS, que ele foi expulso da BGS por causar aglomeração e confusão dentro do evento. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta que ele percebeu que fez merda naquela época, mas ao mesmo tempo foi parte do motivo dele ter um pico de sucesso repentino. Mas tipo, eu duvido que ele faria isso de novo, de propósito, sabe? Ah, não vale a pena, sabe? Pega uns irmãos piologos da vida, que qualquer 50 contos os caras estão botando a cara dele em cartaz. Oferece uma porra dessa. Maluco não vai... Parceiro, não vou. Não vou porque não vale a pena. Qualquer pessoa que trabalha com a imagem dessas pessoas vai falar cara, você vai lá, vai dar merda. Tu vai... Primeiro, e no clima político que a gente vive hoje, essa atitude de literalmente prestar o serviço o qual você já presta faz com que você se torne um párea completamente politizado, mesmo sem não ser. Então a quantidade de merda que dá por trás de uma decisão que parece simples e profissional como essa vem o tipo de coisa, cara, abre uma live, tu vai ganhar menos dinheiro, mas tu vai ganhar muito mais ponto com o teu público, continua fazendo o teu, vai dar menos dor de cabeça pra todo mundo. E de novo, também entrando naquele que se acontece alguma coisa, filhão, a culpa vai ser sua pelo resto da sua vida. Pois é, é aquele negócio. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, eu fui apenas contratado pra comparecer. Mas a sua presença lá atraiu pessoas. Então você é parcialmente culpado agora. Olha a merda que dá, cara. Você vai ser o cara que vai estar lá estampado num jornal que, assim, jovem foi ver a apresentação do youtuber tal na BGS e acabou contraindo o Covid-19. Vamos direto pro extremo da situação. Jovem morre de coronavírus após comparecer em Brasil Game Show 2020 em meio aglomeração pra tirar foto com um youtuber famoso. Olha a merda que isso dá, cara. Troca de quê? A troca de... Tipo, vocês falam, ah, mas ele ganhou bem. Firmeza. E se ele que pega aí ele empacotar? É. E se ele fosse contaminado? E é aquele negócio. Aí você vai pro evento, aí a galera vai no evento, tipo, ah, foda-se essa histeria exagerada. O Selbo tinha um herói que tá indo no evento em nosso nome pra que a gente possa se divertir. As empresas gigantes estão com medo, mas ele é corajoso e ele vai. Aí você chega lá no evento e fala, beleza, ele tá aqui. Mas ele não vai tocar em ninguém. Ele vai ficar seis metros de distância de todo mundo. Ele vai tirar foto à distância. Ele não vai tocar em ninguém. Aí o pessoal lá fica puto. Tipo, olha a quantidade de possibilidade de dar merda que tem. E de novo, nada a ver com o Selbo de que eu tô falando. Podia ser qualquer um. Qualquer um, é? Dando um exemplo de uma pessoa popular e que tem uma história com o evento. Podia ser literalmente qualquer outra pessoa do meio. Não tem nada específico sobre ele contra isso. Mas é só um exemplo claro. Tipo, a quantidade de... A chance de dar merda de diferentes formas... São muito grandes. Enorme. E simplesmente não vale a pena. E a gente sabe que quando o pessoal tá em evento... Cara, é comportamento de manada. A pessoa não vai parar. A pessoa não vai parar pra dar uma raciocinada. Então, que assim... O público, em geral, vai ter que começar... Vocês devem estar pensando... Ah, vocês só estão sendo alarmistas pensando no negativo. Esse é o momento que a gente tem que pensar dessa forma. Sim, você planeja sempre pro nível... Pro pior cenário possível. Porque se acontecer o pior cenário possível, você está preparado. Se não acontecer, você está prevenido. Então, de qualquer forma, você está mais seguro. Você sempre planeja pro pior.